TV Artilheiro Campeonato Cearense O Jogo teve uma defesa muito importante quando o jogo estava 1 a 1 É impossível não lembrar das duas defesas contra o Macaé No final do jogo já quase nos acresce Esse ano não teve muitas defesas Mas teve muitas coberturas, muitas saídas de bola Então esse ano não teve muitas defesas Mas teve muitas coberturas, saídas de bola E que acabou evitando algumas finalizações do jogo Você dizia inclusive, na sua esposa Você dizia em entrevista que após esse jogo do Macaé Seria outro Everson Seria um outro arqueiro do Ceará E é isso que a gente está vendo em 2016 Com certeza Eu sei da importância que eu tive Junto com meus companheiros No jogo do Macaé Mas como eu frisei para vocês Eu quis colocar um ponto final naquela história Em 2016 eu quis colocar um novo parágrafo Para fazer uma nova história Hoje, graças a Deus Estou conseguindo escrever mais uma linda história aqui Mais um parágrafo lindo na história do Ceará Everson, o que me chama a atenção também É a tua visão periférica da trave Do gol De onde você trabalha ali Você tem essa visão Naquele lance do Rafinha Você que meio que se deslocou Mas você sabia que a bola não ia entrar Você tem essa visão É importante para o goleiro Sim, sim, é importante Eu acho que Não foi nem quando eu comecei Desde quando eu fui gerado Desde quando eu nasci Eu nasci goleiro Nunca tentei jogar na linha Sempre gostei de jogar no gol Sempre via meu pai jogando no gol Jogava lá em Pindamangaba Nunca chegou a ser profissional não Mas muita gente fala que ele foi um bom goleiro Então eu já nasci goleiro Então com o tempo fui aprendendo A lidar nesse espaço A ter total controle dele E hoje estou muito feliz por ter Essa calma Ter esse controle Ter essa noção de espaço Que eu tenho dentro do gol Que depois do final do último ano Iria construir um outro momento Um outro parágrafo Que aquilo ia ser apagado Você ia ter um novo momento O que você quer exatamente dizer com isso? Porque aquele parágrafo foi gostosíssimo Você entrou no gol do Ceará Tomou pouquíssimos gols E a equipe estava praticamente na Série C Manteve-se na Série B Você diz um outro parágrafo Um outro momento Claro que deve ser coisa melhor O que você quer dizer com isso? Com certeza Aquele parágrafo foi lindo Além do histórico Eu criei aqui Mas aquele parágrafo está brigando para não cair Então hoje eu quero colocar um novo parágrafo Um novo parágrafo Uma nova história Com títulos Com acesso Tenho esse sentimento Essa vontade Esse querer muito grande De colocar o Ceará numa Série A No Campeonato Brasileiro TV Artilheiro